Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou mostrar aí a rotina de cancelamento da transação TEP no software S2 Store versão WD. Vamos lá então. Bom, estou aqui com uma venda, vou entrar aqui em multipagamento, vou selecionar aqui uma forma de pagamento aqui de cartão de débito da Vero, que está configurado o TEP e vou confirmar o pagamento. Ele criou a transação e vai gerar o ponto que você recebeu. Bom, agora vamos para a maquininha. Na maquininha aqui, eu vou atualizar aqui, vai aparecer a transação do que eu quero. A primeira forma de cancelar é na própria maquininha. Eu clico em cima da transação e cancela. Vou dar um X aqui, né? Vou cancelar. Ele cancelou a transação. Se eu entrar aqui no sistema, eu consulto o status cancelada na maquininha. Ela vai ficar aqui, gente. Cancelou o ponto de receber e ela vai ficar ali, tá? Ela vai ficar ali, só que com o status cancelado por adoração. Agora eu crio de novo a transação. Vai gerar o ponto de receber. Aqui eu posso dar um cancel se der essa mensagem aqui. Daí está disponível, tá? Se a gente olhar na maquininha também, está disponível lá. E eu venho aqui em cancela transação test. Venho com cima dela, cancela transação test. Títulos cancelados. E lá na maquininha também saiu já. Não aparece mais a transação. Se a gente voltar aqui, ó. Ele cancelou o ponto de receber, tá? Se a gente voltar aqui no último pagamento, ela vai estar com o status cancelado a PDD. Certo, gente? Obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.